Qual o seu nome? É Jair Ô Jair, você é considerado aí o rei do sorgo, é isso mesmo? A gente usa plantar o sorgo para os amigos aí do Brasil inteiro, nós manda sorgo Pois é, rapaz, o sorgo é essa planta aqui, né? Você pode falar quais são as características dela? Olha, ela tem assim, ela tem proteína, que nem o milho, ela serve para a ração, para as aves Ela é muito forte, assim, bastante proteína, você está entendendo? Certo E a turma usa para tratar de filhote, de passarinho que está com muda de bico, você está entendendo? Aqui é o curió, o bicudo, os bicos tortos, papagaio, calapicida, eles gostam também? Gostam, e dá certinho, para quem faz, para a gente que manda para esse povo, o curió, então você tem o azulão, o bicudo, você está entendendo? Então, eu uso, eu mando sorgo para todos os lugares do Brasil E eu sei que se for para ele pagar o Sedex na região dele, é o dobro Eu pago o Sedex, tiro uma foto E a hora que chega no cliente, ele me reembolsa o Sedex e pago o valor do surgo Excelente, inclusive muda de bico, muda de pena, os passarinhos saem, fantástico, por conta da alimentação tradicional forte e sem agrotóxico Perfeitamente Mas também ele é como se fosse um petisco para aquela fêmea que está criando Exatamente Para aquele filhote que está começando a se alimentar, né? Exato Ele é muito rico em proteína O criador pode servir esse alimento, ele é o ano inteiro que você consegue ter ele, o ano todo? Quanto tempo ele perece? Por exemplo, não serve mais? Olha, que nem um surgo igual esse daqui Você armazenando ele como se fosse uma verdura, ele vai durar uns 15 dias na geladeira Você tira ele da geladeira, tem uns amigos que colocam em uma aguinha morna, ele volta do jeito que ele estava Hidratado Primeiro na reprodução, né? Porque ele é um suplemento alimentar Assim como a gente toma magnésia, toma zinco e tal E o surgo fornece tudo isso a ele Ele é rico em proteína, o surgo é muito rico Ele é muito rico em vitamina Eu vejo lá na roça, o que tem de maritaca, pomba Eles vão até, não é 20, 30 não Tem dia que tem mais de 500 lá comendo Porque é bom Comendo de graça A gente já planta bastante por causa disso O seu contato para a galera entrar em contato com você Que o DDD é 19-988-23-8407 Muito bem, tudo bem?